O auxílio-acidente é um benefício previdenciário consistente numa indenização paga mensalmente ao trabalhador que tiver uma redução na capacidade para o exercício da atividade que habitualmente exercia em decorrência de acidentes de qualquer natureza. Trazendo a questão do auxílio-acidente, em face da atualidade do tema, decorrência da publicação recente da medida provisória 1113, que de forma ilegal e inconstitucional estabelece a possibilidade de revisão periódica, ou o mais conhecido pente fino, em relação a esse benefício previdenciário. Como dissemos aí na introdução, pessoal, o auxílio-acidente está previsto lá na sessão 5 da Lei nº 82.13, que é exatamente a sessão que fala dos benefícios da Previdência Social. Ele está estabelecido no artigo 86, o 86 da Lei nº 82.13 disciplina essa figura do auxílio-acidente, prevendo que ele será concedido como uma indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No parágrafo 1º desse artigo 86, a Lei está dizendo que o auxílio será mensal e corresponderá a 50% do salário de benefício desse segurado, sendo pago, aqui é muito importante, até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado. Então, o auxílio-acidente, pela própria concepção da Lei nº 82.13, é um benefício vitalício devido a esse segurado, não comportando, portanto, revisões periódicas ou inclusão em pente fino. Aqui fica uma crítica a essa medida provisória nº 113, que incluiu o auxílio-acidente neste pente fino, inclusive em hipótese de concessão judicial. Essa medida provisória está tentando modificar a redação do artigo 101 da Lei nº 82.13, que estabelece essa revisão periódica. Então, nós temos aí, pessoal, como requisitos para a concessão do auxílio-acidente, a condição de segurado, ou seja, de trabalhador, que contribua para a Previdência Social, ele é um benefício previdenciário, então ele tem essa natureza contributiva, a necessidade de que esse trabalhador seja vítima ou sofra um acidente de qualquer natureza, não só os acidentes trabalhistas, é um acidente de qualquer natureza, e a constatação de uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não é qualquer redução de capacidade para o trabalho, é para a atividade que habitualmente esse segurado exercia. Então, esses são os três requisitos, ser segurado, a constatação de um acidente de qualquer natureza, e o nexo causal entre esse acidente de qualquer natureza é a redução de capacidade para o exercício da atividade que esse trabalhador habitualmente exercia. No parágrafo segundo, pessoal, do artigo 86, está constando lá que esse auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ou da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento oferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, o auxílio-acidente é acumulado com outros benefícios acidentários, previdenciários, desculpem, e acumulado com a remuneração também. É da natureza do auxílio-acidente que esse segurado, esse trabalhador, ele retome as atividades trabalhistas, laborais, e perceba cumulativamente esse auxílio-acidente, que é uma indenização pela redução da sua capacidade laborativa. O parágrafo terceiro está dizendo que o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudicará a continuidade do auxílio-acidente. Então, nós temos a situação que apenas a aposentadoria não é passível de acumulação com o auxílio-acidente. E, aliás, aqui vem um ponto que é fundamental, pessoal, que a gente já tocou quando a gente leu o parágrafo primeiro, que é essa questão da vitalicidade. O parágrafo primeiro está dizendo que esse auxílio-acidente mensal, ele será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria, de uma aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, por incapacidade, até a véspera o segurado perceberá esse auxílio-acidente, ou até a data do óbito. Essas são as grandes características do auxílio-acidente. Espero que nesses cinco minutos de previdência eu tenha conseguido esclarecer aí do que se trata esse benefício que está tão na vitrine aí com agora em decorrência dessa questão dessa medida provisória. Para encerrar, a medida provisória é ilegal e contraria a razão de ser do auxílio-acidente exatamente por essa questão da vitalicidade e de se tratar de um benefício indenizatório, sendo, portanto, totalmente incoerente com essa previsão de revisões periódicas. E também inconstitucional nas situações em que o benefício for concedido judicialmente, especialmente, por força da coisa julgada que não é passível de reforma pela vontade do administrador, do agente público. Espero que tenha sido esclarecedor, informativo. Deixo um abraço a todos e todas. Semana que vem estaremos de volta com mais um Previdência Social em 5 Minutos.